Salve, salve, rapaziada! Um vídeo um pouco diferente do que a gente costuma trazer aqui, né? Quando a gente repercute em entrevista, a gente pega uma fala ali, mas... Essa entrevista do Thiago Alcantara, jogador do Liverpool, jogador da seleção espanhola e tudo mais, famoso Thiago Alcantara, jogou com o Messi, foi treinado pelo Guardiola naquela época daquele Barcelona histórico, depois passou pelo Bayern, ela é muito importante, assim, pra gente entender o funcionamento do Fernandinho numa função que eu acho que nem todo mundo entende, sabe? Eu acho que, às vezes, ainda rola uma dúvida, o Fernandinho é primeiro volante, o Fernandinho é segundo volante, e principalmente quando eu boto o Fernandinho como na posição de principal jogador do futebol brasileiro, rola um questionamento, mas o Fernandinho é o cara do gol, o Fernandinho é o cara da assistência, como é que você bota ele como o melhor jogador do futebol brasileiro? E eu acho que essa entrevista vai mostrar como o Fernandinho é responsável pelos caminhos do jogo, como ele é responsável por não necessariamente finalizar o processo, né? Porque o gol, a assistência é o fim do processo, mas também pra gente falar sobre o meio do processo, pra gente falar sobre como as coisas acontecem no futebol antes de chegar nessa terceira fase, que é a fase da finalização. A segunda fase eu acho que eu considero a fase mais importante do jogo, né? Que não vou dizer que é o meio campo, os zagueiros participam da segunda fase, atacantes participam da segunda fase, mas é a fase onde se mais desenvolve a bola pra chegar da melhor maneira no último terço, então dominar essa fase, como o Thiago domina, como o Fernandinho domina, é muito expressivo, sabe? São jogadores que têm uma contribuição muito grande pro jogo. Parceiro do futebol e tática, Eduardo Bartem, trouxe essa entrevista, Eduardo também é patrocinado pela KTO, o futebol e tática também é patrocinado pela KTO, lembrem-se de apostar na KTO, a camisa da Roma, pra galera que gosta de apostar, vai ter muito campeonato italiano nessa temporada, acho que o campeonato italiano, ele volta a ser um campeonato de maior equilíbrio, a Roma, de duas finais internacionais nas últimas temporadas, é um bom clube pra se apostar, o Liverpool é um bom clube pra se apostar na Inglaterra, e o Atlético é um bom clube pra se apostar no Brasil, lembra de usar o código 3 pontos, que me ajuda muito, deixa o like, se inscreve no canal, e vambora dar uma lida nessa entrevista aqui do Thiago Alcântara, pra gente falar mais sobre Fernandinho, Fernandinho, ah, mas Fernandinho não é o cara do gol, Fernandinho não é o cara da assistência, escuta o Thiago, não o Thiago Marquezine, o Thiago Alcântara. Minha habilidade está em fazer o time jogar mais devagar ou mais rápido conforme a necessidade, e saber que existem jogadores que são melhores do que eu em outras tarefas. É uma posição ainda humilde, né? É importante essa última frase, entender que existem jogadores melhores do que eu em outras tarefas. Cara, no futebol existe tantas funções, mas tantas funções, e essa função que o Thiago, ele cita, de ter a noção quando acelera e ter a noção quando desacelera, cara, é muito importante. É muito importante. E acho que o Atlético, ele nunca conseguiu ser bem sucedido em questão de títulos, quando não tinha esse cara. Em 18, 19, era o Bruno, em alguns momentos o 18 mais o Lúcio, e em 21, era o Nicão. O Nicão, quando ele vira o meio campo, ele é esse termômetro do Atlético, pra saber acelerar e desacelerar. E em 22, onde a gente faz uma grande campanha, acaba sendo o Fernandinho. A gente até testou o Christian nessa função, mas acaba sendo o Fernandinho. Que é a função que se chama de ritmista, né? Eu lembro muito, na prévia da Copa de 2018, que o Tite, ele falava, cara, eu preciso de um ritmista, eu preciso de um ritmista, porque ele tinha jogadores de aceleração muito bons, né? Ele tinha Neymar, ele tinha Douglas Costa, ele tinha William, ele tinha Coutinho, e ele não tinha esse cara pra entender quando precisa acelerar e quando precisa desacelerar. E acho que é um privilégio que o Atlético tem, porque nem todos os clubes do futebol brasileiro têm esse jogador, que acelera, desacelera, e eu acho que essa interpretação é fundamental pra eu definir o Fernandinho como o melhor jogador do futebol brasileiro, né? Porque você tem quase que um técnico dentro de campo. Você tem um cara com uma bagagem tática gigantesca, da época de Master City, até mesmo da época de Shakhtar, e esse cara, ele vai ler o jogo pra você a todo momento, e a leitura do jogo é o que vai fazer você poder pegar uma defesa menos protegida, ou mais protegida, enfim. Ele falou, não tenho essa capacidade física e nem a sensação de dizer, eu vi o espaço ali, então vou correr a mais 30 km por hora. Por que não é o meu ponto forte? E também não é o ponto forte do Fernandinho. Passando aqui de página, Devo ser forte naquilo em que sou forte. Perfeito. Perfeito. Isso aí é indiscutível. Eu adoraria driblar, mas sei que se houver dois ou três adversários comigo, tenho outros dois companheiros livres pra passar a bola. Vou me sentir confortável em fazer o passe. A importância do passe, né? Porque assim, o drible é importante, a finalização é importante, mas o passe é o que dá ritmo ao jogo. Se você tiver a bola no pé de um cara habilidoso que vai prender a bola e vai desequilibrar, ele vai conseguir fazer isso uma, duas vezes. Mas se você for um time que tem essa capacidade de girar a bola, de dar um bom ritmo ao jogo, de ter aquela interpretação que a gente falou de acelerar e desacelerar, você ganha muito mais, porque é o fundamento que mais se repete no jogo, que é o passe. Então assim, acho... Acho essa parte da entrevista muito legal também, sabe? Acho essa parte da entrevista fundamental. É importante que os jogadores criem espaço que querem pra receber a bola, o que não significa que o ritmista ele vai encontrar essa bola sempre. Bom ponto trazido pelo Thiago. A movimentação dos jogadores vai ser fundamental pra que esse cara, ele seja bem-sucedido na função dele. E por exemplo, o último jogo do Fernandinho contra o Vasco, que é um jogo onde o Fernandinho ele participa de dois gols. É um jogo onde o Fernandinho, ele depende do Vitor Roque atacando profundidade pra ele fazer o passe. Então assim, o Canobio precisa se movimentar, o Kelvin, o Christian, o Vitor Roque, o Vitor Bueno. Esses jogadores, eles acabam virando pontos de referência pra que o Fernandinho encontre esse passe, sabe? Então é coletivo, sabe? A função do ritmista é uma função coletiva, porque depende da qualidade de passe, depende da interpretação dele, mas também depende que os outros eles acompanhem. Me veio muito na cabeça uma declaração do André, se eu não me engano, no Charla Podcast, o Volante do Fluminense, que ele fala mais ou menos o seguinte sobre o Ganso, que eu também acho que é um jogador muito nessa leitura de jogo, de ser um ritmista, de ter capacidade de acelerar e tudo mais. Ele fala, cara, quando, em relação ao Ganso, quando a gente erra, é culpa nossa, porque a gente não entendeu o que ele tava querendo, porque dificilmente o Ganso erra, e acho que tem muito de Fernandinho, acho que tem muito de Thiago nessa declaração. Se vejo que tem um espaço maior aqui e outro maior ali, vou tentar ir pro espaço maior. Perfeito. Sabe? Perfeito. Essa é a interpretação que a gente fala. Às vezes uma jogada ela não acontece porque ela vai pra um lado que tá mais coberto. Se ela for pro lado descoberto, talvez ela tenha mais chance de ser desenvolvido. Vai depender de como o zagueiro se movimenta, porque eu posso querer ir aqui, mas sei que ele vai lá. Então tenho que fingir e ir na direção aposta. O famoso engano. Trata-se de enganar na forma como a bola está aqui, sabendo que vai parar lá. Isso é o principal no futebol. Fazer com que o outro time pense o que você quer que eles pensem. Manipular. Manipular. Então, assim, o Fernandinho, cara, há pouco tempo ele era um protagonista na principal liga do mundo, na liga que o Thiago joga, que é a liga inglesa. Há pouco tempo o Fernandinho era um dos principais jogadores do Manchester City. Acho que tudo que o Thiago falou, o Fernandinho fazia no City e o Fernandinho faz no Atlético. Porque é óbvio que a comparação do Manchester City com a comparação com o Atlético não é nem justa. E eu nem quero trazer essa comparação, mas é importante a gente entender que na medida do possível o que o Fernandinho fazia lá, ele faz aqui. E essa função era muito importante. Porque não necessariamente é um 10. E o 10, ele vai ter menos facilidade pra editar o ritmo do jogo porque ele joga numa posição mais congestionada. A partir do momento que você tem um 5 que tem essa capacidade, você vai ganhar muito. Lembrando, a principal competição de clubes do mundo, que é a Liga dos Campeões, foi resolvida por um número 5, que é o Roda. Um cara que evoluiu muito essa temporada e tem capacidade de chegar pra finalizar. Então, hoje, no seu meio campo, a gente fala muito de Zapele, a gente fala muito de Bueno, mas esse 5 com capacidade de construir é fundamental. Precisa ter capacidade de combater. E quando combate, o Fernandinho, ele vira mais um 8. Mas quando tem a bola, ele é esse cara pra pegar a bola no pé dos zagueiros, interpretar as jogadas e seguir, como ele disse aqui na entrevista. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis! E aí,